A Cadela Jade, da Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste, mais uma vez ajudou no combate ao crime. Dessa vez, ela encontrou 35 poções de maconha que estavam escondidas em um cafezal. O suspeito de ser o dono desse entorpecente conseguiu fugir. A droga foi apresentada no primeiro DP, onde está apreendida pela Polícia Civil, que agora investiga para saber quem é o traficante que estava lá com a erva do cramulhão no meio do cafezal, meu amigo.